E aí senhoras e senhores, tudo tranquilo? Feliz ano novo, feliz 2023! Quem aí estava com saudade dos vídeos aqui do canal Prof. Clayton? Estamos voltando e agora com o cenário completo, novo, bonito, como vocês merecem e que acompanham o canal fielmente aqui no canal Prof. Clayton. Então, tenha um excelente ano e pra ter um excelente ano eu trago um vídeo aqui com os nossos planejamentos pra vocês. Quero que vocês tenham acesso a um calendário escolar que eu vou dar de presente aqui pra vocês. Todos que acompanham o canal, o link tá aqui na descrição já. E pra você que quer se organizar, deixar o seu ano muito bem estruturado, eu criei um planejamento, claro, de acordo com as normas, habilidades, os campos do conhecimento, tudo da BNCC, tudo bonitinho e certinho, com mais de 100 planos de aula de educação infantil até o ensino médio pra vocês, que o link também tá aqui na descrição, caso você tenha interesse. E claro, gente, por que planejar? Pra que você comece o ano já com o direcionamento que você quer pras suas aulas de 2023. Pra que você coloque os seus alunos aproveitando cada vez melhor as atividades que você propõe pra eles, atingindo os objetivos que você quer, atingindo as metas que você busca com aquela faixa etária que você tá trabalhando e pra desenvolver um bom trabalho pras pessoas que estão vendo você como um professor de educação física realmente valoroso, que traz habilidades, que traz coisas diferentes para os seus alunos e que vai despertar um interesse maior neles. Então, é pra você começar o seu ano de 2023 com o pé direito, começando com tudo e se você começa bem, a chance de você terminar esse ano muito melhor, ter um ano de sucesso, que as pessoas olhem o seu trabalho e você se torne referência como um profissional de educação física vai ser muito maior. É claro! Porque as pessoas ainda tendem a acreditar que educação física é aquela aula mais fácil, que você leva os seus alunos só pra jogar bola, que você vai dar uma queimada, que você... só pra largar os alunos lá fazendo o que eles querem e brincando. Não é assim que funciona. Nós temos a nossa estruturação, nós temos o nosso planejamento. Exemplo, esse material que eu trouxe pra vocês é um caminho. Mas você colocando isso em prática, construindo as suas aulas, pensando nos seus alunos, as especificidades que você tem na sua escola, os espaços que você tem pra usar, os materiais que você tem disponível e o que você pode criar de material novo pra que você trabalhe com os seus alunos, é muito grande. E com isso, você mostra que você é um diferencial dentro da área da educação física. Assim a gente vai ter ideias novas aqui no canal Prof.Cleito. Então se inscreve pra não perder os vídeos com ideias de aula. Esse ano eu vou trazer aqui atividades de outros professores, de outros países. Vamos reagir aqui a atividades diferentes que outras pessoas fazem, que vão nos trazer ideias pras nossas aulas também. Beleza? Então é isso que eu quero pra vocês. Um ano repleto de realizações dentro da nossa área da educação física, que a gente mostre o quanto nós podemos ser muito mais do que apenas um rola-bola. Esse é o nosso primeiro vídeo do canal, super curtinho aqui, dando as boas-vindas pra vocês. E pra desejar a todos vocês um excelente ano, um 2023 muito, muito proveitoso pra você, que você possa sair desse ano com a sensação de dever cumprido. E 2024 vai ser ainda melhor. Então assim a gente vai crescer junto. Conto com você, se inscreve no canal aí, deixa o seu curtir, porque esse ano vai estar repleto de ideias e coisas novas aqui no canal Prof.Cleito. Pessoas, entrevistas e tudo mais pra gente conseguir nos capacitar cada dia a mais e se inspirar com outras pessoas também. Beleza? Tamo junto galera, fiquem com Deus. É nóis, valeu, deixa o seu like, tamo junto, abraço. Falou! Tchau! 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 Tchau!